E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa querida série de Mouth and Blade Warband Bem galera, seguinte, no último episódio aconteceu uma coisa legal aqui né Aconteceu que Suadja pegou aqui Rei Vadim dos Nórdicos e a gente vai lá, obviamente, sem pensar duas vezes A gente vai lá pegar aqui a cidade pra gente Nunca houve uma declaração de paz oficial entre nós e Suadja Então isso quer dizer que a gente continua inimigo de Suadja e a gente pode dominar tudo que é deles né Basicamente eles podem dominar o que é nosso também Mas isso não vai acontecer porque eles estão absurdamente fracos Eles estão tentando, tentando reerguer, mas o problema é que eles não vão conseguir né Exatamente E seguinte O que eu ia falar Se a gente não dominar rápido, os Nórdicos dominam Então por isso que eu tenho que ser ligeiro aqui na parada Vou vir aqui nesse carinha aqui suavão e vou tentar melhorar aqui o meu Trainer Não, não dá, não dá, não dá Então não rola Pior que não tem nada de muito bom aqui pra pegar nele Vou pegar força então Ele tem umas skills de Engineer aqui, mas nada demais Vou ler Athletics nele e pegar um pouco aqui de skill mesmo Normal Ele tá level baixo naquele cara Enfim, eu vou aqui em D-Rim Porque eu vou... Não, não tem um torneio aqui, mas eu acho que não vou participar dele não, cara Não estou no pico pra participar de torneios Me desculpem Porque eu tenho que vender meus escravos Acho que tem um vendedor aqui 10 mil, velho 10 mil de grana Como fazer muito dinheiro em 2 segundos Tipo isso Beleza Nossa, falta 3 dias pra minha comida acabar Mas ainda tá de boa Se eu não me engano Ray Vadim deve ser de escada Por eles terem dominado tão rápido Exato Opa, pera, pera, pera Carinha Eu vou precisar da sua ajuda Chega aqui Por favor Me siga Vamos Construir aqui então as escadas E atacar Vai ser de noite? É, pelo jeito vai ser de noite Que a gente vai atacar Ok Eu consigo lidar com isso Eu peguei aquele cara ali Porque o exército deles não tá tão fraco Eles tem bastante cara forte, tá ligado? Bastante mesmo Então eu Decidi aqui Pegar o bagulhinho, né? Pegar um reforço ali pra gente Pegar os arqueiros aqui comigo Olha, gente Tem bastante arqueiro Olha pra você ver Que coisa maravilhosa Mas é por causa dos meus aliados também, né? Os aliados ali que eu peguei Eles tem bastante arqueiro Mas enfim Vamos lá Usar nossa querida Besta super poderosa aqui A infantaria vai na frente Como o ex Esse castelinho aqui Parece um castelinho bem da pesada Eita Não tá aparecendo os inscritos ali De dano Que bosta Isso sempre é um problema Maravilha Erra mesmo Morra aí Tá Deixa eu Eu vou tentar pegar esses caras que estão Atrás aqui Porque Eles são os que pegam a galera mais vulnerável, né? Olha aí O cara me acertou Morra aí, fio Ela morreu Tem mais alguém ali? Acho que não É, velho Esse castelinho aqui Não é ruim não, velho É Os caras aqui Alô Que esse filho dá a mena na frente, ó E pior que eu não sei como é que tá a situação da guerra Porque não aparece Os inscritinhos Mas eu acho que a gente tá Sei lá Não sei Não tem como tirar a conclusão É, a gente tá Tá na muralha ali Ainda não passou O bagulho tá meio tenso Caralho, mano Que bosta Deixa eu vir aqui Pera aí Arqueiro, seus putos Pode ficar atirando aí Aqui tem uns arqueiros ali que Não tava deixando feliz, não Morreu Para de atirar, seu bosta Nossa, meu parça Morreu Só mais um Pior que tem uma barricada ali Na frente Barricada nenhuma Impede não A gente pelo jeito Tá perdendo, mano Pelo menos ali Pelo que eu tô vendo ali No minimapa Tá ligado Se bem que chegou O reforço deles, né Se chegou o reforço deles Quer dizer que A gente matou bastante Enquanto os nossos ainda Tão Tão suave Bem, pra mim é vantagem, mano Nessa situação aqui Que tá a guerra Desse jeito que tá aqui a guerra Pra mim é vantagem Porque eu Tô matando o cara deles Eles não tem mais arqueiro aqui Eles tem arqueiro ali na frente Mas é pouco Enquanto eu tenho um Esquadrão gigantesco aqui Inclusive arqueiros Podem manter posição aí Os arqueiros podem Manter essa posição aqui Eu só vou vir aqui Matar um pouco Desses arqueiros Que tão aqui, ó Esse cara tá tentando acertar eu? É, parece, né Vai, morreu É, agora tá chegando O reforço ali Olha lá, queridos arqueiros Tô vendo que tem um aqui, ó E pelo tamanho do arque dele Ele deve ser um cara Bem, bem fodinha Caralho Mas tá difícil de acertar, hein Caralho Não tem como, hein Não tem visão do cara Aqui, ó Acertei? Eu não sei Acho que acertou, mano Saiu o sangue ali, ó Mas é os caras também Que tão acertando É, mas matou Matou Pronto, agora eu acho que Eles não tem nem mais arqueiro, velho Nas muralhas É, eles nem tem arqueiro mais Sobrou só esses daí Olha o tanto de flecha, mano Caralho E pior que tem três escadas, mano Tem muito espaço Para os caras subirem Sobem só em uma Isso me deixa puto Os caras não sabem aproveitar, mano Ah, aqui, ó Quando você não quer arriscar Você tem que ser esperto Não Aí você tá abusando, fi, ó Você tá abusando da sua sorte Tcham Vem aqui, seus trouxas Quer ver quem vai ser o próximo Tcham Quem vai ser o próximo? Só tô esperando aqui, ó Aqui, ó Vem aqui, pô Vou acabar com o seu sofrimento Nessa guerra Eu não quero entrar ali, mano Que tem muito cara Vem aqui, seu bosta Abre, ó Abre a guarda Abre Morre Abre Opa Ficou de costinha Já era, hein Aô Trêsinho maravilhoso Esse aí chegou no stealth, velho Eu nem ouvi Eu só Só via chegando Só Só via agora Que maravilha É, galerinha Eu vou Vou pausar o vídeo aqui Que senão, mano Vocês já estão ligados no procedimento Ponto Trêsinho foi embora Trêsinho foi embora Então vamos voltar aqui Pra pancadaria Desenfreada Vem aqui, seu porra Isso Opa Ó, o cara morreu não O cara Morre O melhor ataque Mano, não tem como O melhor ataque é esse aqui, ó É o ataque oficial de seed Mano, o que que esses caras estão fazendo aqui embaixo? Tá, eu acho que eu já posso trazer os Os arqueiros pra cá Vou ser bem sincero Agora é só camponês, né, mano Pelo jeito é Tem uns caras de escudo ali Eu vou tentar matar esse com besta mesmo Os caras estão tacando Que porra é essa? Parece que eles estão tacando lança E os caras tacando pedra aqui em mim Olha, pegou no escudo do cara Mesmo ele não defendendo Filho da mãe Olha, os caras estão Os caras estão conseguindo acertar os meus arqueiros ainda Morreu Sei que eu acertei ele não Mas morreu Tá, pelo jeito eu tô Tô vendo muita gente vindo lá de cá, né É O pau tá quebrando aqui Mas eles estão aqui embaixo Ah Ah Os caras estão ali embaixo Morre aí, velho Pelo amor de Deus Nossa, meu parceiro Vem pra cá, arqueiros Vou usar de vocês aqui, mano Nossa senhora É um massacre Pronto, acabou 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 Aí sim A maioria dos que morreram Na verdade foi dos meus aliados Eu acho Acho que só teve exército Mais do meu aliado Mano, incrível Ó Meus morreram 22 39 ficaram feridos Dos meus aliados 23 Ah é Foi mais ou menos Foi média, né Olha o tanto de Lorde Esse meu prisioneiro É óbvio Quanto mais prisioneiro eu tiver Apesar de ser de suad Não vai adiantar nada Ter prisioneiro de suad Eu vou soltar ele Pra melhorar minha relação com ele Negócio é ser esperto Moleque Pega esses carinha aqui Que dá pra vender Um preço legal Ó, o resto é isso aqui mesmo E esses daqui Man Hunter Eu posso pegar Pincent Woman Que tá virando um zarqueiro Inegal Tá me ajudando bastante Mercenary Horseman Também pode pegar É, o resto daqui Padrão, né Padrão, padrão, padrão Beleza E até agora Eu não fui lá nos Rodox Pegar mais Belistre, né Verdade Então agora Essa cidade aqui Vai ser de quem? De quem que ela vai ser? Quem que vocês acham? Hã? 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 Pegar pra mim É óbvio Pra mim Pra mim É óbvio Óbvio E eu vou Dividir aqui igualmente Os Os Spoils Né Entre os Os meus vassalos Tá, beleza Então acabou Vamos ver se tem Um vendedor de escravos Aqui, né Opa Que conveniente Tem Hã? Vamos sair aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui Enquanto Ó Não tem ninguém Defendendo Isso não é legal, né Está onde que eu posso Dar pra vocês É Nunca deixe uma cidade Sem nada, né Nunca deixe um Feudo sem ninguém Defendendo Então eu vou colocar aqui Alguns caras defendendo Eu acho que a maioria Dos que eu vou colocar Defendendo Vai ser hardblade Tá Porque sinceramente Eu tenho muito hardblade Muito hardblade Vou colocar aqui uns Cinquenta e tantos Hardblade Pode ser Vai ser só hardblade Mesmo Foda-se Hardblade é uma unidade Muito boa Tá, pra seed Muito, muito boa Principalmente defesa Mas ainda pra defesa É melhor que ataque Inclusive Eu vou vir aqui Nos bagulhinhos aqui Muito louco Vou vender aqui Todas essas Bujingangas Eu preciso de comprar Comida Necessito Necessito Parabéns Estamos com duas cidades Eles estão posicionados Um pouquinho de rim Dois lords Ajuda Ajuda É meio estranho Tipo Você captura o cara Pra virar amigo dele WTF Mas funciona Funciona bem Então eu vou Evoluir toda essa Galerinha pimposa Aqui Tem esses dois caras Aqui Eles tem Como pegar Trainer Não Nossa Vou pegar Agilidade com ele Porque depois Eu pego as skills De agilidade Que são boas Você Você pode pegar Trainer Você pode Talvez eu pegue aí E vou pegar Athletics também Esses carinhas estão Level baixo Eles ainda vão evoluir muito Depois eu vou dar uma olhada Nas skills ali Que talvez eu esteja precisando Inclusive deixa eu olhar O meu personagem Nossa vai demorar demais ainda Olha o tanto de proficiência Que eu tenho pra distribuir Mano Só que eu não sei Em que que eu distribuo Eu poderia começar A distribuir em arco Pra ficar bom em arco Porque eu sou horrível Perdição mesmo Em arco Só que eu não vou distribuir Agora não Vou deixar aqueles pontos Acumulando Não tem problema Vai acumulando Moleque Outro Você acabou com os Radox Os caras não vão chegar Perto de mim Nem fodendo Olha Eles tem 320 Soldadinhos Nessa querida cidade Sendo que a maioria É fraca Na verdade É um exército mediano Não é um exército fraco Mas é um exército mediano Dá pra atacar Se eu tiver Reforço Se eu tiver um reforço Aqui dá pra atacar Eu preciso de alguém Pra me ajudar Eu não vou nem Eu poderia Galera Formar uma campanha Militar Porque Você tem que lembrar Que além de rei Eu sou o Marshall Do nosso império Além de rei Eu sou o Marshall Então Eu tenho o direito De fazer Campanha militar Tá ligado Convocar uma Campanha militar Pra atacar Só que Eu convocar Na campanha militar Galera Eu vou tirar A tensão Mano Eu vou arrastar Todo mundo Do nosso império Pra cá E não vai ser Tão muito assim Cara Eu não preciso Tanto assim Os caras estão Fazendo seed aqui Ah Bom saber Quem que tá Fazendo seed aqui Vocês estão Realmente fazendo seed Aqui Seria uma Pena Se eu Atacasse vocês Aqui né I'm sorry Essa é a vida né Você ataca Aqui Você não deve Você morre Pera aí Esse cara Que eu tô Esse cara Que eu tô Não Esse cara Que eu tô Afrentando Ele não é O que eu liberei Não Ele não tinha Shake No nome Isso eu tenho Certeza Vamos lá Meus queridões Eu queria ver Se eu achava Uma unidade Aqui Uma unidade Que eu quero Eu queria ver Se ela Realmente Boa Mas não Pelo jeito Ela não tá Aqui não Oi Oi meus queridos Nossa Não Não pegou Vai Que triste Bem Vamos lá Na raça Volta aqui Seu porra Volta aqui Seu merda Aí Caralho Ah Que mais Tem uns Caralho Ali Essa Já basicamente Foi pro pote Eita Tem cavalaria Aqui Não Era só um Carinha No meio Acho que a cavalaria Dez foi pro saco Eles nem tinham Cavalaria direito É já era Vou pegar os meus Arqueiros Eles mataram Mercenário Cavalaria Os meus arqueiros Eu vou deixar eles Bem posicionados Aqui Eu não quero Suicidar eles Não Não tô afim De suicidar Não Hoje Hoje eu não tô Muito com Um Sentimento Soviético Não Bucha de canhão Aí É já era Vai demorar Vai demorar muito Nossa Tá muito difícil Deu par De nível Tá muito difícil Tá realmente complicado É muito XP Mano Falta 50 mil Eu acho Pra mim upar Esse XP Pra caralho Não é coisa Fazer o que Você é meu prisioneiro Cara Essas coisas Acontecem Meus queridos A gente só tem Que aceitar E lidar com elas Eu vou pegar Vou pegar aqui Os melhor Como sempre Padrão Pins 101 Pins 101 Vou pegar Essa aqui Também Beleza Mais gente Pra Pra promover Beleza Tá Esqueci de mais bosta Que vocês foram arrumar Enfim Puta Merda Mano Mas é gente Toda hora Pra promover Aqui Caralho Cara Eu tô afim De atacar Cidade Só que eu Precidia Reforço Como não Vai dar Então Eu acho Agora Que eu não Tenho Reforço Vamos dar uma olhada Em outros Lugares Aqui Olha Esse castelo Aqui Tá bem Defendido Caralho Os caras Tão com 240 E tantos Soldados Os caras Tão me oferecendo Paz Eu vou rejeitar Você tá maluco Mano Você fez a maior merda De sua vida Declarar guerra contra mim Vou sugar Tanto que vocês Tem 205 Só que eles tem Bastante cara Bom aqui Rola não Essa cidade Eu não vou nem ver Porque ela tá No canto do mapa Com certeza Ela deve estar Muito forte Mas na verdade Eu vou ver sim Meu Deus Meu Santo Cristo Do senhor Pera aí Só corre Olha o tanto De bandido Que tem aqui É Ela tá muito forte Ela já era De se esperar Caralho Quase que eu me fudi Total Aqui Mas eu acho Que eu vou aproveitar Que eu tô aqui Perder esses bandidos Vou recrutar Um pouco de cara Tirar vantagem disso Mas galera Então é isso aí Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Se vocês gostaram Por favor Não esquece de deixar o seu like A dar um sorriso No Instagram E compartilhar esse vídeo Na página do Facebook O canal Tá na descrição No próximo episódio Eu acho que eu vou vir Que vender meus prisioneiros Vou matar uns bandidos Aqui pra tentar pegar Um pouco de cara De prisioneiro deles Me hunters E whatever Mercenários também E... Enfim Aí depois a gente vai ter Um exército grande A gente já pode Isso até um pouco mais abusar Talvez a gente não precise Nem de reforço Pra atacar alguns castelos Aqui Esse aqui por exemplo Não tá tão forte Eu acho que esse aqui É o que tá mais Mais ao menos Se bem que a gente não viu Como é que tá essa cidade aqui também Mas enfim Vou encerrar esse vídeo por aqui mesmo Se vocês gostaram Por favor Like Favorito O que que os nórdicos Estão fazendo com esse castelo Que eu não sei Agora que eu tô vendo Mas então é isso aí Muito obrigado a todos E até a próxima Fui